Bom dia de cara amassada e com dois pentelhos no carro, falta a terceira pentelha aqui também. Bom dia, hoje vai ser um vlog e nós iremos viajar. Para de olhar com essa cara, Tiago. Nós iremos viajar, o celular tá aqui no suporte do carro. Para onde vamos, garotada? Eu não sei, só falar pra eu entrar no carro. A gente falou assim, ah, entra no carro aí, a gente vai dar um rolé. Um rolezinho de algumas horas só, né? Mas nós iremos para Porto Alegre, um bate e volta. Iremos assistir Jordan Peterson. Jordan Peterson. Jordan Peterson. Jordan Peterson. Eu não tô muito animado, eu não gosto muito dele. É nóis Jordão. Jordão. Não, é para os gente, mas é JP. Iremos assistir JP. E eu vou fazer um vlog dessa viagem aqui, um pouquinho aqui no carro, um pouquinho lá. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Já trocamos de motorista. Julielson já assumiu. Porque nós vamos pegar bastante chuva e eu, Kelly, sou cegueta. Muita chuva. Peraí, peraí. Coloca nele, isso aí. É. Shhh. Não, que tá, vai chover. E daí a gente não sabia onde que nós poderíamos parar pra trocar. Então já trocamos o posto ali. Pra, porque né, só cegueta na chuva. E a Leticinha agora tá aqui, que antes eu comecei o vídeo e ela não estava. Desculpem. Eu entrei depois, eu vim correndo, daí eu entrei e tava depois. A gente pegou a Leticinha na BR-101. Desculpem. Ponto de chapa. Desculpem a tremedeira, mas a gente tá tremedeira. Eu queria uma carona pra portar bem. Meu Deus. E assim nós vamos, nessa zoeira, por mais cinco horas e meia. É nóis Jordão. Paramos aqui. Num restaurante, agora são 1h20 da tarde. Falta só, acho que alguns poucos quilômetros pra chegarmos em Porto Alegre. Estou, acho que descabelada. Tá no meio do banheiro. Estamos de bunda quadrada. Nossa, porra. A gente só tá por um banheiro, depois a gente filma ali um pouquinho o almoço. Olha, um crossover. Todo mundo almoçando. Olha só, tinha umas coisinhas de queijos. A Letícia falou que não tava com fome. Chegamos no hotel. É bonito. Já fizemos o check-in. Estamos aqui com as malas, com as mochilas, né? É uma noite. Agora pegar o elevador e ver como é o quarto na cima. Acende a luz? Não aparece nada no vídeo. Isso. Nossa, que grande. Chegamos aqui no hotel. Já estamos instalados. O Thiago já está jogado na cama. Sono. O sono agora são duas e... Olha, eu falei que nós íamos estar instalados no quarto do hotel duas e meia. Nos três e sete. Que hora é que é isso aí? Cinco e meia? Nós vamos... Eu vou agora entrar em contato com o pessoal aqui que vai fazer o rubir pra gente, pra ver certinho. porque lá, os portões, a entrada lá abre seis e meia, mas é por ordem de chegada aos assentos, né? As áreas do auditório lá são de acordo com cada ingresso, mas os assentos dentro de cada área não são numeradas. Então a gente quer chegar pra pegar um local legal. Então abre seis e meia, a gente vai chegar lá, sei lá, umas seis e quinze? Seis horas. Seis horas, é. Então nós teremos que sair daqui, mas eu ainda não sei. Vou ver com o Uber pra ver quanto tempo demora daqui até lá. Sei lá, cinco e meia. E aí estávamos prontos e depender do Uber... Ah, então eu vou dormir até a cinco. Então nós temos aí algumas horinhas pra dar uma dormida, dar uma descansada antes de tomar banho, se arrumar. E depois agora eu volto a filmar pra vocês daqui até lá. Nesse meio tempo aí eu filmei algumas imagens, mas é só a estrada, só e não tem muito o que filmar. Só as zoeiras dentro do carro, que são zoeiras um pouco impublicáveis. Mas a gente vai mostrando um pouquinho mais da nossa viagem. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto